O vídeo de hoje vai ser da seguinte forma. Vamos passar a noite na academia. Eu tenho que fazer em menos tempo. Senhores, eu me caguei. Agora vamos lá ver a casinha da Micael? Vamos. Senhores, eu me caguei. E como a maioria das pessoas sabem, é proibido a entrada de crianças na academia. E sempre foi o meu sonho, mas eu nunca consegui realizar. Mas para a tua alegria, a gente vai passar a noite hoje na academia. Pega, pega. Mas antes de tudo, a gente precisa colocar roupas de academia. Então vamos colocar e vamos direto para lá, porque daqui a pouco já vai escurecer. Tá, a gente chegou aqui na academia agora, mas o que a gente vai fazer? Não, a gente veio fazer exercício. Vamos aproveitar, vamos fazer a musculação do ano inteiro hoje. Mas você já veio nessa academia aqui? Eu nunca vim aqui, você já veio? Body Fitness. Vai ter um Body Fitness. Tá, galera, vamos resumir aqui. A gente veio conhecer a academia Body Fitness. Porque ela é muito bem falada. Então a gente está aqui para ver o que tem de bom aqui. É, pelo jeito não tem ninguém. A gente vai ter que sair ligando todas as luzes por aí. Você sabe ligar as luzes aqui da academia? Porque eu não sei. Vamos procurar onde tem um monte de botão. Onde tem um monte de botão, então vai ser onde é que liga as luzes. É isso? Tem ninguém mesmo. Onde você viu alguém parado ali? Aqui, vem aqui para baixo. Você vai achar? Você vai achar? Meu Deus do céu. Você está doida? Você está doida, Luana? Aonde? Não tem ninguém. Vai lá então. Que perna? Deixa eu ver. Eita, caraca. Tem alguém lá mesmo. Galera, deu ruim. Tem gente aqui já e a gente já estava esperando por isso. Ah, cara, ele está acabando. Olha o Luana. Oi? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vem, 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 vem. Vem cá, vem, vem. Oxi. Será que é um negócio de avião aqui, ó? Que vai na asa de avião? É um manequim, velho. Está com medo de mim, é? É um manequim, criança. Eu já abri tudo no meu dinheiro à toa. A gente estava comendo um manequim, gente. Não, a gente veio passar a noite não para dormir na academia. Se fosse dormir, o título do vídeo ia ser dormir. Olha o seu peito. Senta aí, patroa. E se você quebrar, fica aí, meu. Tem câmera nessa academia? Aqui não tem. Vixe, se tiver câmera, ferrou. Gente, acabamos de passar aqui a entrada. A gente passou ali pelas catracas. Vamos, então? Passamos a noite na academia. O que você fez, velho? Olha aqui, o leão não mordou meus dedos. Não, você enroscou aqui. Arranca isso aqui, velho. Turma, olha o que a Luana fez aqui. Meu Deus, cuidado, cuidado, cuidado. Não, eu não entendi. Cuidado, cuidado. Não, olha aqui como é que... Nossa, arrancou um pedacinho, ó. Eu não sei como você fez a proeza de enfiar a unha aqui dentro. Nossa, a gente começou com... Tá, vamos embora conhecer aqui. Subindo as escadas agora. Aqui a nossa amiga Mãe. Mãe, que linda. Você tá muito bozada. Tá, você me deu isso? Vamos embora antes que acionem as polícias aqui. As câmeras de segurar. Vamos lá. Meu Deus, tá tudo escuro. Oxi, como é que a gente vai ligar a luz aqui, galera? Meu Deus, olha o tamanho da academia, meu irmão. Liga, liga logo. Deixa eu ver o que eu vou ligar, meu Deus. É muito botão. Muito botão, meu. É muito botão, Lu. Quer saber? Eu vou ligar tudo de uma vez e o que der, deu. Aqui, 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 aqui. Espelhos, cross, cross, luz, portas. Deu certo? Ligou tudo? Ligou tudo. Galera, se liga na academia inteira, toda ligada, moleque. Tá, mas agora vamos falar sério aqui, Luana. Depois que a gente ligou todas essas luzes, o que a gente vai fazer nessa academia aqui? Comendo. É, aqui tem um negócio de comidas. Mas eu acho que só vai ter água e suplemento. O que você quer comer, suplemento? Não, mas aí já é errado a gente pegar e abrir a geladeira assim. A gente tá invadindo uma academia, né? Então, liga a luz lá pra nós, Micael, do vestiário. Você que é desenrolado, tome. Nossa, é grande, hein? E aqui é o quê? Ah, tem pra lavar o subaco. Nossa! Olha, aqui tem mais um vestiário, hein? Galera, se eu falar pra vocês que eu quase passei direto aqui. Quase que eu passei direto achando que era outro lugar ali. Nossa! Os homens têm menos por quê? Porque os homens não tomam muito banho, né, moleque? Tão bastante. Concordo. Galera, tem mais escada pra baixo e pra cima. Pra onde que a gente vai? Pra baixo ou pra cima? Pra cima, né? Pra cima, vamos então. Vai, 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 vai. Vocês, vai, vocês. Vai na frente. Se der ruim, vocês estão na frente. Galera, vamos lá. Ué, fechado. Moleque, eu tô achando que isso ali é um L ponto, turma. Caraca, tem um L ponto na academia, turma. Não é, é uma pista de corrida. Pista de corrida? Isso aqui tá parecendo um L ponto pra mim. Olha aqui. Ah, não, um L ponto é ali, ó. Ó, a gente tá correndo. Ó, a fitness aí. Já dei uma volta. Conseguimos ligar a luz aqui do terraço, galera. E agora a gente vai fazer uma disputa aqui de corrida e ver quem que faz em menos tempo. A Michele já tá na posição dela aqui, ó. Vai lá, cadê a posição? E a Lu vai colocar o cronômetro. Três, dois, um, já. Colocou? E lá vai ela. Ó, três segundos. Nossa, é o The Flash. Olha, olha. Tem que bater na mão da mãe, hein? Tem que bater na mão da Luana Japa. E lá vem ela. E lá vem ela, na maior velocidade do mundo e... Tempo? Opa. Dezenove. Foi dezenove. Eu vou te dar esse descontinho. Foi dezoito segundos o dela. É, aqui. Anota aí. Dezoito segundos. Aqui a Luana moscou. Pô, Luana, se você fizer isso comigo... Se você fizer isso comigo, você tá ferrado. Eu tenho que pegar a mão de outra pessoa e tem que apertar aqui. E o dedão serve pra quê? Três, dois, um, valendo! Apertou, apertou? Lá foi ela, lá foi ela. Nossa, é muito rápida também, turma. Olha. Meu Deus, eu acho que eu não vou aguentar com a Luana Japa e nem com a Mini Japa. Olha, e lá vem ela. Prepara pra apertar. Tempo e... 14,51. Você apertou agora? Aham. Como? Eu apertei com esse dedo. Nossa. Aí sim. Como é a posição? O Diogo já tá preparado. 3, 2, 1, já! Vamos ver, ele tem que... Ele tem que fazer em menos tempo. Olha, gente. Olha o jeito que ele corre. 12. 12. Sim. Sim. Por isso que eu fui igual um doido, né? Eu ganhei o primeiro desafio, né? E agora o que você ganha com isso? Quem perdeu? Foi a Mikael. Duas flexão. Já estamos a pelo menos uma hora e meia, duas horas aqui na casa. E agora vai começar o nosso treino de perna. Vai, a Mikael vai começar. Deixa eu arrumar o pezinho pra você só pra aquecer por enquanto. Vai. Nossa, que força, hein? Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu ajustar. Calma aí. Deixa eu ajustar. Peso básico. Peso básico. Não consigo mais, não. Só pra começar. Desafio de carga. 5 quilos. Suave. 5, 10, 15, 20. Vamos ver como é que tá. Olha lá. Ó. Tá tranquilo? É. Não. Força. É de apertar esse? É de apertar. É de apertar? Vamos dizer agora que a gente vai resolver isso, tá? Trava, trava, trava. Eu não consigo. Não dá, não dá, não dá. Não, tem que soltar. Sai daí, Mikael. Sai daí. Não. Não, não. Foi de boa? Não, foi de boa. A Mikael resolveu do nada fazer agora um peitaço. Ela largou as pernas lá. Meu Deus do céu. Um. Dois. Três. O Diogo descobriu a forma certa de treinar esse equipamento. Que é só pra braço, mas olha, ele conseguiu. Faz panturrilha, faz coxa. Senhores, eu me caguei. Tá, primeiro vai ser a Mikael. E como que você pretende montar a sua caminha? Já coloquei aqui o tatame. Não é colchonete, não? É colchonete. E daí eu vou pegar outros desses daqui pra construir a minha casa. Eu pensei em fazer a minha cama aqui, ó. Já tem um lugarzinho pra eu deitar. E eu já dormi na academia nesse mesmo lugar e tava dormindo de novo. Limpando a minha caminha pra eu poder dormir, né? Vamos ver. Isso aí. Higienize os seus equipamentos. A Mikael tem dez segundos pra finalizar a cama dela. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Finalizou a tua caminha? Não. Nossa, você vai fazer uma cabana. Não é uma casa, é uma cabana. Uma casinha. Oh my God. Enquanto isso, a Mikael tá ali correndo. Jô tá limpando a sua caminha. Será que eu encaixo aqui dentro? Vamos ver se o Joe consegue até. É esse daí nessa casa. Tem um par, vai ter uma mão. Quase que eu olho em cima dela. É, desse lado aqui acho que não vai dar muito certo. Quase que ainda tudo. Aí, se você quiser descer. Aí, ferrou. Aí, ó. Pronto. Agora, vamos lá ver a casinha da Mikael? Vamos. Senhores, eu me caguei. Vai, chegou a hora da Mikael exibir a casinha dela. Cheira. Não, não quero. Ah, ficou uma boa caminha, hein? E você, qual que vai ser a sua caminha, Lulu? Como vai ser? Esperta ela. Que susto. Olha só. Aí, dormiria muito bem. Gente, agora vai ficar por vocês. Comenta aqui no vídeo qual casinha ficou melhor e qual caminha ficou melhor. Isso é minha, né? É a Libinha, da Mikael ou a da Luana. Gente, pra falar bem a verdade, eu não tô conseguindo dormir aqui. Tá meio desconfortável. Mas a parada é o seguinte, a gente não veio pra academia pra dormir. A gente veio aqui pra passar a noite, não pra dormir, né? Então... Ei, eu vou jogar água em você. Vou jogar essa água aqui. Ah, acordou rapidinho. Vem me ajudar, vem logo. É a carga. É a carga, será que eu? O chão é lava. Um, dois, três. Ixi. Eu acho que foi você, hein? Foi queimado pela lava. Por que eu fui queimado? Porque você deixou um pé no chão. Volta o replay aí. Ele tava com o pé no chão. Tá, então eu perdi. Perdeu essa. Agora vai eu e a Mikael. Tu, 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 tu. Chão é lava. Um, dois, três. Queimou as duas. Volta o replay. Três. Bom, a gente voltou o replay aqui, graças ao poder da edição do Daniel. E quem perdeu? Ela. Ela. Ela perdeu, porque você no três, você tava com o pezinho bem aqui na ponta ainda. Você vai ter que assumir, você perdeu. Ela perdeu, né? Gente, olha aqui. Ninguém vai olhar. Porque eu tô com a câmera. Agora vai ser eu contra a Antibinha. Antibinha. Tá preparada? Preparada. Pra perder? Você que manda aqui agora. Charlova. Um, dois, três. É, os dois venceram. Tá bom. Charlova. Um, dois, três. Os dois venceram. Aí, agora que você deu as duas. Vai. Eu não sei como é que faz isso, vai. Três, dois, um, hein? Foi. O Diogo perdeu antes. Ora, tem o remolente. Vai, vai. A cara dela. Eu vou no banheiro e já vou. Meu Deus. Diogo vai fazer o número dois aqui? Vem atrás do Diogo, gente. Porque ele já tá faz horas no banheiro. Eu vou ver se não aconteceu nada com ele. Diogo. Onde você tá? Onde você tá? O que você tá fazendo? Você tá demorando. Você entrou no banheiro de óleo. Não pode. Verdade, eu vou sair. Mas você tem que sair logo daí. Porque não é passando a noite no banheiro fazendo o número dois. Eu tô entupindo, cara. Não. Vamos logo. Sumiu, a gente tem que fazer o desafio e eu tô morrendo de fome. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu também. Eu tô muito fraca. Olha isso. Como a gente vai fazer o desafio? Agora ele não sai do banheiro. Não sei. Elibinha tem a solução. Não acredito. Da onde você tirou isso? Ué, eu pedi entrega. Tá doido, Diogo? Ninguém pode saber acreditar aqui. E agora? Como que você fez isso? Ué, mas eu só pedi uma entrega. Eu não acredito que você fez isso, Diogo. Aqui pra Micaele. Diogo. E esse aqui, o Mê. Meu Deus. Você não tá entendendo o que você fez. Como assim? Agora tem gente que sabe que a gente tá aqui. E ele falou que vai trazer o suco ainda. Diogo, você revelou a nossa localização. Agora eles vão chamar a polícia. Ah, mas não dá nada. O importante é que a gente vai comer. Agora é torcer pra não dar nada de errado, né? Quem? Ué? Meu Deus. Parece um zumbi. Comeu muito? Aham, meu filho. Mas a gente comeu muito também. E a gente fez esses obstáculos aqui. Ó. Tem que ir correndo por ali. Pular aqui de um pé, dois. Calma aí, eu tava fazendo essas cidades. Hum. Muito mais do que vocês. E a gente tem um monte de suco. Não tem que ir. Olha. Vai lá, pula. Pula. E agora não pode pisar no chão. Ó. Pisou? Pisou. Pisou no chão. Não pisei não. Não, pode parar. Tá bom. Não sei o que vocês fizeram. Opa! Uhul! Dá um pulo. Pronto. Bora. Olha, Michele tá rápida, hein? Não dá nada, velho. Sou muito bonzinha, né? Agora não tem que ir. Ai, que não é muito bonzinha. Meu Deus do céu. Vamos ver se vai conseguir. Meu Deus do céu. Será que ela vai conseguir? Muito bem. Vai. Olha só. Vamos lá. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. você consegue. Eu tô duas vezes o meu peso agora, eu comi de pás. Vai. Três. Um, dois, três. E já. Uou. Agora ele vai esforçar no chão. Vamos. Será que ele vai conseguir, gente? Ninguém falou que ele não podia tirar. É verdade. Meu Deus. Pra quem acabou de comer, tá muito bom, hein? Opa! Vai. Um, dois. Nossa, o cavaleiro é muito cheio. Só deu um pulo aqui, já era. Três. E dá um pulo. Pula, homem. Ele pulou. Ele pulou. Não sabemos. Quem será que ganhou? Nossa, o editor que vai definir. Nosso editor que vai definir quem ganhou. Aí ele coloca a Micaele como assim. Micaele, coloca uma corainha aqui na Micaele. E conseguimos completar o desafio de passar a noite na academia. Galera, o que vocês acharam? Foi difícil? Foi fácil? Eu acho que foi difícil. Foi difícil? Foi difícil, mas eu nem me tenho preocupado. Mas foi legal? Foi. E o importante é que foi legal e tudo fica mais legal ainda quando você está com seus amigos e com sua família. Então, galera, a gente precisa correr daqui, porque a galera que trampa aqui vai chegar já já. A gente precisa correr. Então é isso. E obrigado, Body Fitness. A academia de vocês é... Insana!